O que é o Coronel Mendes? O Tribunal desenvolveu atividades junto com a Liga da Defesa Nacional, que como vocês sabem eu faço a cobertura dos eventos. Então o acendimento da chama simbólica da pátria, a 81ª Corrida do Fogo Simbólico da Pátria, foi lançado, esse ano foi acesa a chama para todo o estado do Rio Grande do Sul aqui no Tribunal por conta do centenário dele. E diante disso, nós estamos entregando gratuitamente o DVD que registra essa história aqui no tribunal. E junto também foi feito ainda este ano, lá no Teatro São Pedro, foi feita uma comenda ao estandarte da Liga da Defesa Nacional. Mas várias outras entidades foram homenageadas e premiadas. Várias outras pessoas, personalidades, jornalistas, tudo quanto é tipo de pessoa que de alguma maneira, ao longo desses primeiros 100 anos, tiveram alguma atuação junto ao Tribunal de Justiça Militar no estado do Rio Grande do Sul. Que é o maior e o mais antigo Tribunal de Justiça Militar do Brasil. E que, quiçá, é um exemplo para todo o Brasil. Então, gente, por favor, vamos criar outros tribunais em outros estados brasileiros. Aqui, o resultado efetivo de combate ao crime, ele acontece por conta dessa situação. Porque o tribunal é atuante. Nos três estados onde existem tribunais, o crime é reduzido. Não é verdade? É, onde se diz que as três melhores polícias militares do Brasil estão inseridas. Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Casualmente, onde tem os três tribunais, também antigos, que mantém firme a questão das polícias militares. Parabéns. Esse é um material, deixando claro, no momento que a gente faz essas doações, o que acontece? Primeiro, a gente registra que a gente esteve nesses eventos. Segundo, a gente registra também, na entrega, que é um trabalho de doação, trabalho voluntário, que é, na verdade, uma forma de colaborar e prestigiar essas entidades. Essas entidades merecem ter seu registro histórico. Convido outros jornalistas a fazerem o mesmo. Prestigiarem as entidades que favorecem a nossa sociedade. Esse é o exemplo que nós, jornalistas, precisamos dar à nossa sociedade. Se você quer fazer um trabalho como jornalista, um trabalho voluntário, alguma coisa nesse sentido, procure entidades sérias, éticas, históricas, tradicionais, e favoreça, fortaleça essas entidades. Elas precisam desses registros. É importante isso para a nossa história e para a nossa sociedade. Meus parabéns. Nós que agradecemos a ti, agradecemos a Liga de Defesa Nacional, agradecemos uma série de entidades e pessoas que têm contribuído para o fortalecimento de nossa justiça militar. Dizer para nós, esse reconhecimento é importante, principalmente em momentos que algumas vezes há questões pela extinção, uma coisa que não tem cabimento, porque hoje, mais do que nunca, na questão da violência, é uma questão que assola toda a sociedade, é importante que os tribunais militares existam e sejam ampliados, como tu mesmo colocou, porque isso gera um controle das próprias polícias. Não é por outra razão, como eu disse, que onde tem tribunais militares tem as militares polícias. Mas temos outros exemplos no país que não têm tribunais, que têm sérios problemas com a ordem pública, com a questão das polícias militares, etc. Então nós agradecemos essa doação e esse reconhecimento aí, e nós vamos colocar no nosso site também, de forma também a prestigiar esse trabalho que tu faz aí, e que é meritório, por todas as razões. Só faço a minha parte, espero que os outros façam a deles também, e como o coronel disse, existem ameaças de extinção dos tribunais. Isso é um absurdo. Ao invés de serem extintos, essa que é uma entidade centenária, mais antiga do país, ela deve, além de ser preservada, ela deve servir de exemplo para outros estados. Que todos os estados brasileiros tenham tribunais militares, eles não são elefantes brancos. Muito pelo contrário, onde há, as estatísticas comprovam, onde há tribunal militar, há qualidade na segurança pública. É importante que haja tribunais militares, porque é importante haver um controle e combate à corrupção. Aliás, estou aqui com a permissão do coronel, com a camiseta, o que você tem a ver com a corrupção? Tudo. Está escrito atrás, tudo. Por quê? Porque nós não podemos nunca, jamais, nos omitir diante da corrupção. É o que o tribunal faz, combate à corrupção. Por isso é importante. Parabéns. Felicidade do senhor. Parabéns. 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 Obrigado.